Aceita o meu mundo A minha forma de ser Sonha comigo Vou ter contigo Neste meu mundo Eu vou te levar Com ou sem sentido Com ou sem sentido Deixa-me sentir o vento Vá-me do momento Nas asas do tempo Deixa-me voar Cair da janela Olhar da manhã Como uma estrela Como uma estrela Entra no meu espaço Rouba-me o pedaço Vivo o meu compasso Sento o que faço Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar contigo A todo momento Deixa-me sentir o vento Vamos o momento Na raza do tempo Deixa-me voar Sair da janela Olhar a manhã Como uma estrela Como uma estrela Como uma estrela Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar contigo A todo momento Quero voar Nas asas do vento Quero ficar No teu pensamento Quero mergulhar Nesse teu mar Quero ficar contigo A todo momento Quero ficar contigo